Pra mim é uma alegria, estou muito honrado, me sinto muito honrado de poder estar aqui mais uma vez. Apóstolo Edmilson, Rebeca, Aldo, que são amigos e pessoas que me inspiram. E eu creio que essa casa aqui pode, em nome de Jesus, aplaudir a vida desses homens de Deus que têm feito um trabalho incrível aqui em Campo Grande e ao redor do mundo. E nós cremos, em nome de Jesus, que o que está acontecendo aqui vai continuar ecoando. Você crê nisso? Opa, o senhor prepara o coração aí, que não é só aqui em Mato Grosso, né? Do Sul, tá vendo? Já estava esperando vocês, Mato Grosso do Sul. Mas em todo o Brasil, em nome de Jesus. Estou aqui com a minha querida esposa também, que me acompanha. Se você puder ficar de pé, Carlinha, pra que todos possam conhecer também. Uma alegria poder estar aqui com ela. E eu quero apresentar também pra vocês a minha família, né? Eu não sei se conseguiram receber aí a foto, mas acredito que sim ou não. Mandou, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Eu quero apresentar pra vocês a minha alegria, o meu orgulho. Abigail, que completou oito anos. Caterine, de seis. E o Israelzinho, que nasceu o ano passado, 2022. O ano que vem, eu e a Carlinha completamos treze anos de casados. Glória a Deus por isso. E é natural que todo bom relacionamento, ele dê frutos. Você pode até não querer ter filhos, e tá tudo certo. Não julgo você. Mas eu só tô cumprindo uma ordem do Senhor. Multiplicai. Posso ouvir um amém? Amém. Infelizmente, eu tive que encerrar a fábrica, né? O ano passado. Mas eu gosto dessa ideia de pensar sobre... Tudo aquilo... Que Deus, Ele une, precisa dar frutos. E nós estamos unidos a Cristo, então, nós precisamos dar frutos. Todo bom relacionamento, Ele produz algo. Todo bom relacionamento produz coisas boas. Quem tá comigo aqui nessa noite? A vida com Jesus é como uma planta frutífera. Que cresce, amadurece, e ela dá fruto. Foi isso que Jesus, Ele disse em João, capítulo 15. Jesus, Ele ilustra essa verdade. Dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Olha só que lindo. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. O que Ele faz? Ele corta. Tá aqui, ó, na tela pra vocês, ó. Pode olhar aqui. E todo o que dá fruto, Ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Veja que o interesse de Deus é que você dê frutos. Existe uma expectativa nos céus sobre a sua vida de que você dê frutos. Na maioria das vezes, quando nós pensamos em frutos, em produzir algo, nós pensamos em fazer algo para Deus. Mas os frutos que, de fato, Ele espera de mim, de você, através do Espírito Santo, não é apenas aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Olha só o que Ele continua dizendo. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Ou seja, Jesus está dizendo, se você está ligado à videira, você precisa dar fruto. Quem não dá fruto, Ele corta. E aquele que dá fruto, Ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Agora, no verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado, muito fruto. Veja que o propósito da videira não é produzir madeira. Ela não é uma planta ornamental. O propósito da videira, ou o seu único propósito, é dar frutos. É produzir frutos. Agora, no verso 8, diz assim, Meu Pai, Ele é glorificado, aleluia, pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Nessa conferência, nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Este é o tema. E eu quero falar com vocês sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Uma vez que nós aceitamos a Cristo. Que somos batizados, somos selados pelo Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, verso 13. E passamos, então, a desenvolver, nos aprofundarmos neste relacionamento com Jesus. Então, através do Espírito que nos selou, nós damos os frutos. Este aqui é o processo natural na vida de cada cristão. Posso ouvir um amém? Amém! Este é o processo natural. A maneira que o Espírito opera é de forma invisível. Mas a sua obra, ela é revelada em nós e através de nós. A ilustração que eu penso aqui aconteceu o dia que o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso. Depois de passar por Corinto, ele chega. E ele passa alguns dias com alguns discípulos que estão ali. E ele faz a pergunta. Vocês já receberam o Espírito Santo? E ele diz, os discípulos, como assim? A gente nem sabia de um Espírito Santo. Que negócio é esse? E eu fico me perguntando se eu passasse duas ou três horas com você sentado num restaurante. Se, de fato, poderia ver em sua vida as evidências de que aí habita o Espírito Santo de Deus. Porque existem algumas conversas. Come on, Sambari. Existem algumas rodas que nós, muitas vezes, nos assentamos que fala de tudo, menos de Deus. Revela tudo, mas menos Deus. Revela tudo que a gente pensa, menos as coisas do Espírito. Conversas que não edificam. Conversas que não nos trazem para mais perto de Deus. Conversas que não transformam a gente. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo ali em Éfeso perguntando, meu Deus, e cadê? Onde estão as evidências de que vocês, de fato, são o templo do Espírito? Que habita em vocês o Espírito Santo. E quando nós olhamos agora o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Gálatas, ele apresenta ali uma lista com nove virtudes do Espírito. Eu quero, nessa noite, destacar apenas duas dessas virtudes. Daqui a pouco a gente vai ouvir também a palavra. Por alguém muito especial, daqui a pouco eles vão fazer a apresentação. Eu quero apenas iniciar essa noite aqui, preparando o terreno para que a gente possa viver cada vez mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero destacar duas dessas virtudes, dessas nove virtudes que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade. Deixa eu te dizer algo. Quem tem o Espírito Santo em sua vida, não tem como andar de cara fechada por aí. Posso ouvir um amém? Fala para a esposa que você tanto ama, hein? Tem condições, não? Aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, ele precisa viver em paz. Mesmo que o mundo esteja caindo ao seu redor, ele precisa estar em paz. Porque ele sabe onde ele está firmado, que é em Cristo Jesus. Eu quero destacar duas dessas virtudes, que é o domínio próprio e fidelidade. Eu quero iniciar falando sobre o domínio próprio. Deixa eu te dizer algo. A sua qualidade de vida, o seu bem-estar físico, emocional, o seu bem-estar mental, tudo aquilo que tem a ver com você, está ligado diretamente a essa virtude, o domínio próprio. Cerca de 10% da população brasileira, olha só, tem um diagnóstico de depressão. Uma estatística diz que a segunda principal causa de morte entre adolescentes e jovens, entre 19 a 24 anos, que acabam tirando as suas vidas, está ligado diretamente a depressão. O domínio próprio, ele nos ajuda a ter uma qualidade de vida, bem-estar. Eu quero falar com vocês nessa noite, sobre isso, porque alguns meses atrás, eu tive péssima experiência, dolorosa experiência, de ter que enterrar um menino de 24 anos, que estava em profunda depressão. A sua mãe chegou do trabalho, quando entra no quarto, ele está pendurado, dentro do seu guarda-roupa. E assim que nós temos visto acontecer, mais e mais vezes, mais e mais casos, falando, mostrando como que nós precisamos estar atentos sobre o que está acontecendo com a nossa juventude. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Antigamente, os muros eram uma das principais estruturas de uma cidade. Elas representavam para aqueles que estavam dentro da cidade, o quê? Proteção. E para aqueles que estavam fora, o quê? Força, poder. Uma cidade com os muros derrubados, nós vamos ver aqui, é uma cidade que está completamente vulnerável ao ataque do inimigo. Tanto é que quando Neemias, ele recebe as notícias de como se encontrava Jerusalém, ele sai do seu lugar com o intuito de reconstruir os muros de Jerusalém novamente, porque agora os inimigos passeavam com tranquilidade, até moravam ali dentro da cidade. O interesse de Neemias era poder reerguer o mais rápido possível os muros de Jerusalém. Quando nós pensamos sobre quem não tem domínio próprio, é uma pessoa que não tem paz. Você consegue ter paz dormindo com as portas da sua casa, sabendo que elas estão destrancadas, estão abertas? Ninguém consegue dormir em paz. Quem não tem domínio próprio, também não consegue ter alegria. É uma alegria passageira. Quem não tem domínio próprio, dificilmente terá a capacidade de ser fiel ao Senhor. A palavra geral no grego, para domínio próprio, é ekrateia. Eu gosto de pensar sobre isso, porque ela tem o sentido de colocar restrições a si próprio e controlar-se. Uma pessoa que não impõe limites nas suas conversas. Uma pessoa que não impõe limites, até mesmo para aquilo que você acredita ser um lazer, pode trazer destruição para a sua vida. Uma pessoa que não exerce domínio próprio sobre alimentação, certamente um dia ela vai se encontrar numa depressão. Uma pessoa que não consegue exercer o domínio próprio, estabelecer limites sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas vontades, é como uma cidade sem, com muros derrubados. E o nosso trabalho como cristãos lavados, remidos no sangue de Jesus, é dificultar o trabalho do inimigo e não facilitar. Posso ouvir um amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, o seu trabalho é dificultar o trabalho do inimigo e não facilitar. O domínio próprio é essencial para a vida do cristão, para a vida daqueles que amam de fato ao Senhor. Olha só, a nova natureza e o Espírito de Deus que está em nós nos diz assim, olha, frutifique, desvie-se do mal, mas a velha natureza que está em nós, ela fala para a gente, não frutifica não, não faça isso não, para que dar frutos? Em Romanos capítulo 8, verso 8, diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então qual que é a solução para nós que queremos agradar a Deus? Olha só o que diz Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim, olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. O domínio próprio na prática, se você quiser anotar isso, o domínio próprio nada mais é que a capacidade vinda do Espírito Santo, de pensar antes de agir. O domínio próprio é ter a capacidade de pensar nas consequências dos seus atos. Provérbios 16, 32 diz, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu Espírito do que conquistar uma cidade. Meus irmãos, nós sabemos de Davi, que destruiu exércitos, colocou uma pedra na cabeça do gigante Golias, com as suas próprias mãos, ele matou o leão, matou o urso, mas Davi não foi capaz de controlar o seu instinto, como homem, português assim bem claro, não foi capaz de fechar o zíper, de se controlar, e aqui é algo que nós precisamos pensar, nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos e vontades, não é tudo o que eu desejo, não é tudo o que eu penso, que eu vou e faço, quem está comigo aqui pode dar uma glória a Deus, todo homem sente, todo homem tem desejo, mas aqueles que são o templo do Espírito Santo, submetem, eles se rendem, eles passam cativos os seus pensamentos, a Cristo Jesus, Ele diz, isso aqui não vem de Deus, eles matam os pensamentos, eles se desviam do mal, o que nós entendemos e vemos na Bíblia, é que Davi não soube controlar a si mesmo, e trouxe grande desgraça para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, como resultado da sua incapacidade de dominar-se a si mesmo, Davi, ele trouxe maldição para dentro da sua casa, a carne meu irmão, como diz Luciano Subirá, ela não se converte, ela precisa ser crucificada todos os dias, fala para a pessoa que está do seu lado, crucifica essa carne aí meu irmão, tem que ser todos os dias, aí você pode me perguntar, mas pastor, então o que eu tenho que fazer, para que o Espírito Santo, possa produzir em mim o domínio próprio? Primeiro, você precisa, seguir as palavras de Jesus, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, olha só aqui, a questão não é negar algumas coisas a si mesmo, mas é negar-se a si mesmo, é colocar Cristo, o Espírito, a vontade do Senhor, diante das suas vontades, é dizer não para o seu eu, e dizer sim para Cristo, é isso que nós estamos desejando nesses dias, amém? É dizer sim para Cristo, e não para o meu eu, não para as minhas vontades, não para os meus desejos, em segundo lugar, Ele diz aqui, olha, tome cada dia, a sua cruz, tomar a sua cruz, é colocar-se na posição, de um homem, condenado, a caminho, de sua execução, certamente se nós vivêssemos na Palestina, na época de Jesus, e víssemos um homem carregando uma cruz, nós saberíamos imediatamente, que se tratava de um condenado, a penalidade máxima, pois era assim que eles, os romanos, castigavam os seus condenados, na versão de Lucas, dessas palavras de Cristo, a expressão dia a dia, é acrescentada, isso significa, que o cristão, deve morrer diariamente, todos os dias, ele renuncia a soberania, de sua própria vontade, todos os dias, ele renova sua entrega, incondicional a Cristo, é todos os dias, todos os dias, crucificando a carne, em outras palavras, é tomar a cruz, e crucificar o eu, foi isso que o apóstolo, Paulo, ele diz, em Gálatas, capítulo 2, verso 20, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou, eu quem vive, mas Cristo, vive, em mim, já não sou, mais eu, mas Cristo, Cristo, em, mim, ele termina dizendo, siga-me, e aqui não é, seguir a Cristo, de longe, mas seguir a Cristo, de perto, muitos, estão seguindo, a Cristo, de longe, de longe, por isso, não sabem, as decisões, que precisam tomar, certamente, não são vocês, que estão aqui, porque vocês, estão, aqui, procurando, cada vez mais, está na presença, do Senhor, posso ouvir um amém, mas muitos, estão seguindo, a Cristo, de longe, e acreditam, que seguindo, a Cristo, de longe, eles terão, um impacto, do poder, transformador, de Jesus, caminhando, e seguindo, a Cristo, de longe, são aqueles, que acreditam, que vir à igreja, é suficiente, uma vez por semana, está tudo certo, mas não, mas é nos aprofundarmos, cada vez mais, em Cristo Jesus, buscando, viver, a sua, vontade, em segundo lugar, a fidelidade, hoje, a infidelidade, nós podemos dizer, que se tornou motivo, de chacota, para muitos, muitos consideram, nós olhamos aqui, os heróis, da, nossa nação, considerados, heróis, a nossa nação, consideram, esses homens, em autoestima, e aplaudem, muitas vezes, até mesmo, a sua infidelidade, olha que tristeza, até Sandy e Júnior, até Sandy e Júnior, não, até a Sandy, se separou, não é? O Júnior, não, ainda ele está junto, mas esses dias, eu não vou falar, o nome dele, ele é um menino, nem, namorada, grávida, aí descobre, que ele está traindo, novidade, mas descobre, aí ele vai, para as redes sociais, faz um textão, fui moleque, errei, e está lá, todo mundo, no chat, não cara, está tudo certo, você é o cara, você é demais, e nós estamos, aplaudindo, a infidelidade, bateram nas costas, falando, está tudo bem, estamos tratando, o que, é anormal, como normal, aceitando, o inaceitável, negociando, o inegociável, abrindo mão, de valores, e princípios, abrindo mão, de família, da bênção, da família, abrindo mão, da presença, do Senhor, por uma noite, de prazer, e aí, estamos nós, aplaudindo, vai, mas o Senhor, Ele espera, fidelidade, do seu povo, nós temos, que olhar, para aquilo, que não agrada, o coração, de Deus, aquilo, que fere, o coração, de Deus, e nós temos, que repudiar, nós temos, que repreender, nós temos, que mostrar, para os nossos filhos, isso aqui, não é certo, esse aqui, não é o caminho, e não aplaudir, o que o Senhor, Ele espera, é encontrar, homens e mulheres, fiéis, que amam, ao Senhor, de todo o coração, olha só, meus irmãos, só no ano de 2021, pastor, eu vi essa estatística, foram registrados, no cartório, mais de, 380 mil, divórcios, só no Brasil, dizem, dizem que, 70% dos homens, já traíram a sua esposa, pelo menos, uma vez, e 56% das mulheres, traíram os seus maridos, pelo menos, uma vez na vida, que loucura, e eu fico imaginando, Deus olhando, e vendo, que muitas vezes, tem entrado, nas igrejas, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, inaceitável, e muitas vezes, nós estamos fazendo vistas grossas, mas eu creio que Deus, Ele está levantando uma geração, aleluia, em nome do Senhor Jesus, que vai se posicionar, posso ouvir um amém, uma geração, que vai dizer, pode ter acontecido, com os meus antepassados, mas não vai acontecer comigo, posso ouvir um glória a Deus, aqui nesse lugar, se depender de mim, eu vou permanecer fiel, a fidelidade, nós podemos dizer, que ela é fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, é firmar acordos, e não dar macharré, nós não seremos avaliados, escuta aqui nessa noite, nós não seremos avaliados, pela nossa performance, mas sim, pela nossa fidelidade, o Senhor respondeu, servo bom, e o que? Fiel, foste fiel, no pouco, e sobre o muito, te colocarei, esses são os critérios do reino, a fidelidade, e aí você pode me perguntar, mas o pastor, o que que é? Fidelidade, de acordo com o dicionário, é a postura, de quem honra, os seus compromissos, os compromissos, que assume, se existe uma coisa, que nessa geração, nós precisamos ser fiéis, é a identidade, que nos foi dada, ser fiel, ao chamado, que Deus nos deu, e toda vez, que a gente fala, sobre chamada, a gente pensa, naquilo que a gente, tem que fazer para Deus, mas quando Deus, ele colocou o homem, no jardim do Éden, não colocou um pastor ali não, missionário, evangelista, falou para ele, seja homem, é só isso, ser fiel, a identidade, que nos foi dada, e pode ser, que existam aqui, pessoas do nosso meio, que tenham dúvidas, sobre quem você é, porque essa é uma crise, que nós estamos enfrentando, uma crise de identidade, na nossa geração, você olha para o espelho, e está lá no espelho, dizendo claramente, quem você é, mas você ainda, tem dúvidas, e agora, a gente está partindo, para um negócio doido, porque dizem, que já não se identificam, nem mais com mulher, e nem como homem, já não sabem, nem quem mais são, se existe algo, que nós precisamos ser fiéis, é, ao chamado, que Deus nos deu, de ser homem, honrar com os nossos compromissos, e aceitar, quem Deus te criou, se você tem dúvidas, o que Deus te fez, é só olhar no espelho, que está lá escrito, posso ouvir um amém, está lá, bem claro, se você tem dúvida, pode ser que existam dúvidas, mas é o que é, está ali, em nome de Jesus, e foi assim, nosso Deus, não é um Deus de confusão, posso ouvir um amém, ele fez, para honra e glória, do nome dele, é ser fiel, homens, que assumem, a sua responsabilidade, homens, que honram, o seu compromisso, mulheres, que sabem, o seu lugar, isso é ser fiel, ao Senhor, eu sei, o meu lugar, na sociedade, eu sei, que eu sou, como homem, na sociedade, eu sou homem, de bem, eu sou sal e luz, dessa terra, Deus, ele me chamou, para ser bênção, para as nações, eu vou me posicionar, eu vou honrar, com a minha palavra, se eu falei, que vou, pagar x, eu pago x, posso ouvir um amém, tem gente, alugando coisa, mas não quer pagar, compra coisa, que não consegue pagar, e aí, eu fico imaginando, o apóstolo Paulo, em Éfeso, cara, vocês tem certeza, que vocês receberam, o Espírito Santo, porque não parece, e tem muito cristão, que infelizmente, não parece, Deus está falando, aqui nessa noite, o Espírito Santo, quer produzir, em nós, fidelidade, fiel, ao Senhor, Daniel, capítulo 3, fala, de Nabucodonosor, que ele levanta, uma estátua de ouro, todos tem, que se prostrar, diante dessa estátua, só que tinha, três cabas lá, falou, eu, me prostrar, diante dessa imagem, de jeito nenhum, como que a fidelidade, ela é produzida em nós, a partir da nossa, experiência, e do nosso conhecimento, em Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais, a minha fidelidade a Ele, cresce, porque eu conheço um Deus, que é fiel, e aí, olha só o que Medrach, Abidnego, Misael, e eles dizem, diante, da ameaça, de Nabucodonosor, está tudo certo, eu conheço meu Deus, Ele pode me livrar, da fornalha, e Ele diz assim, e Ele irá nos livrar, rei, ou seja, eu conheço Ele, ah, mas mesmo que Ele, não me livre da fornalha, você pode ter certeza, que nós não, nos prostraremos, diante da imagem, pode jogar a gente, na fornalha, está tudo certo, homens que são, fiéis ao Senhor, mesmo diante, da ameaça, do inimigo, ah, mas vão me rejeitar, pastor, ah, mas vão me tirar do grupo, tira do grupo, está tudo certo, só tem besteira, nesse grupo de WhatsApp, que você está, ah, mas, não vão falar comigo, está tudo certo, eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é todo poderoso, eu dependo dEle, de mais ninguém, quem está aqui, pode dar uma glória a Deus, eu não vou me prostrar, diante de estátua, de nada, porque eu já decidi, a quem eu vou servir, de todo o meu coração, e eu vou ser fiel a Ele, fiel, até o fim, é fiel, até o fim, agora eu lembro de José, diante das propostas, da mulher de Potifar, o texto nos diz, pastor, apóstolo, que, todos os dias, ela vinha tentar José, todos os dias, todos os dias, assistente, imagina você receber, mensagem de texto, todos os dias, diz infeliz, bloqueio nela, todos os dias, mas também diz, que todos os dias, Ele dava a mesma resposta, sai para lá Satanás, vai embora daqui, e o texto também diz, que Ele se desviava dela, está aí a razão, porque muitas vezes, nós somos, encontramos a infidelidade, no meio, do povo, porque, não se desvia, está aí, porque muitas vezes, você coloca a cabeça, no travesseiro, frustrado, consigo mesmo, porque o seu desejo, é ser fiel ao Senhor, mas diante das propostas, do inimigo, você não se desvia, você fala, não, eu já estou forte, o suficiente, eu posso ir lá, sentar no barzinho, com os meus amigos, vai ficar tudo bem, e aí, frustração após frustração, e aí, você não vê a sua vida, florescendo, crescendo, em Cristo Jesus, por quê? Porque você não se desvia, José, ele deu, sempre, a mesma resposta, eu e você, precisamos aprender, a dizer não, viu, aquela namoradinha, que fica mandando mensagem, posso ouvir um glória a Deus aqui? Glória a Deus! Aquele menino, que você sabe, que é um relacionamento tóxico, que pode, destruir a sua vida, manda um não, para ele, em nome de Jesus, Ah pastor, mas eu não consigo, sabe, por isso que, o Espírito se chama, Jesus, ele falou assim, eu vou enviar o Consolador, para quê o Consolador? Porque vai ser treta, vai ser difícil, fala para a pessoa que está do seu lado, vai ser difícil, mas ele vai estar com você, essa é a promessa, que Jesus, ele disse, eu vou enviar o Consolador, e ele estará com você, todos os dias, Ah, e eu gosto de lembrar, que ele é o socorro, bem presente, na hora da angústia, ele é o socorro, bem presente, na hora da tentação, ele é o socorro, bem presente, na hora, que o inimigo, colocar os seus convites, diante de você, quando ele preparar, uma mesa para você, ele é o socorro, bem presente, e se você, clamar a ele, aleluia, ele lhe dará a saída, ele lhe dará a força, para você resistir o mal, ele lhe dará a força, para você se manter firme, e fiel ao Senhor, quem deseja, em nome de Jesus, se manter fiel a ele, eu quero ser fiel a ele, até o fim, não são só, nos primeiros dias, da minha história, com ele, mas eu quero ser fiel a ele, até o fim, eu quero chegar, naquele dia, eu quero que ele olhe, nos meus olhos, e diga, você foi um servo, bom e fiel, você se desviou, do mal, você correu, para mim, no momento, que você precisava, você é um servo, bom e fiel, eu quero, que aconteça o mesmo, com todos vocês, que estão aqui, que ele possa olhar, nos seus olhos, naquele dia, e dizer, servo, bom e fiel, nada, passa despercebido, diante dos olhos, do Senhor, nenhum ato, de fidelidade, nada, nada, tudo que você fizer, na busca, de viver, em santidade, agradando ao Senhor, ele, te recompensará, talvez essa vida, você não receba, mas certamente, lá no céu, você receberá, será que você pode dizer, para a pessoa, que está do seu lado, permaneça fiel, ao Senhor, eu termino, Tiago, capítulo 1, verso 12, feliz, olha só o que diz, bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, feliz, eu vou dizer mais uma vez, feliz, será que você pode dizer comigo, feliz, 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 é aquele, que nas aflições, continua, fiel, feliz, 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 não é aquele, que faz aquilo que quer, na hora que quer, feliz, não é aquele, que faz o que bem entende, feliz, aquele, que não tem limites, feliz, feliz, é aquele, que nas aflições, continua, diga essa palavra comigo, continua, fiel, porque a tendência, diante das aflições, é a gente se desviar delas, porque nós pensamos, que o fato de nos estar, machucando, estando diante, das aflições, suportando as dores, isso aqui não é, não tem felicidade nisso, mas olha a promessa, de Deus, feliz é aquele, que diante, das aflições, continua fiel, porque depois de sair, aprovado, dessas aflições, receberá como prêmio, a vida, que Deus, prometeu, aos que, amam, amam, existe uma recompensa, para quem permanece fiel ao Senhor, você crê nessa palavra? Aí eu termino, João capítulo 15, verso 8, o meu Pai, é glorificado, eu já disse isso, pelo fato de vocês, darem muito, fruto, e assim, serão, meus, discípulos, eu lembro, como se fosse hoje, a gente foi convidado, a nossa igreja, para participar, de um campeonato, de futebol, e você sabe, que se existe um lugar, onde o demônio, se manifesta, é no campo de futebol, e eu não era convertido ainda, apesar de ser filho de pastor, então tenha paciência comigo, a gente chegou, 15 minutos do primeiro tempo, o tempo fechou, foi pancadaria, para tudo quanto é lado, isso eu devia ter uns 18 anos, eu lembro naquele dia, voltando para casa, porque tiveram que cancelar o campeonato, por causa da briga, que aconteceu, eu lembro o Espírito Santo, falando comigo, naquele dia, essa não é a atitude, de um cristão, essa não é a atitude, de alguém, que ama, o Senhor, e que tem dentro dele, o Espírito Santo, essa não é a atitude, eu lembro das palavras, que Jesus diz para Nicodemus, que o Espírito, ele é como o vento, nós não podemos ver, mas nós podemos ouvir, a sua voz, você escuta, o vento, e eu me pergunto, ou faço a pergunta para você, o que que o Espírito Santo tem falado ao seu ouvido, aos seus ouvidos nesse dia, quais são as áreas, que hoje mesmo você precisa, se posicionar, para que de fato você possa revelar, que dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus, eu lembro de uma história, eu termino com isso, eu vi um pastor contando isso, eu achei fantástico, imagina que você está andando pela rua, e de repente, um caminhão, a 100 quilômetros por hora, vem em sua direção, e dá de frente com você, é possível eu vou sair, sair vivo, deste acidente, diga comigo, tem gente que acredita, que tem fé, é impossível que você saia o mesmo, que você sobreviva, a um acidente desses, o Espírito Santo de Deus, é como um caminhão, quando você tem um encontro com Ele, escute isso que eu vou te dizer, é impossível, que você permaneça o mesmo, é impossível, você continuar sendo a mesma pessoa, aquele que experimentou, da glória de Deus, aquele que recebeu, o Espírito, é impossível, que continue o mesmo, ele precisa morrer, para si mesmo, e ele precisa, começar a viver, para Deus, é impossível, eu quero dizer, que se você permitir, nessa noite, esse caminhão, que vem a 100 quilômetros por hora, pode vir em encontro, a sua vida, e eu posso te dar, uma boa notícia, posso? Vai gente, fala comigo aí, estou meio acanhado, né, eu estava nervoso agora, mas eu estou mais tranquilo, se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você, se Ele transformou a minha vida, é porque Ele pode transformar a sua também, Basta você se render hoje, a vontade do Espírito, dizer, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração, até a minha vida sentimental, Ele transformou, você pode dar uma glória a Deus por isso? Pensa num cabeça de pudim, era eu, mas Jesus foi bom, porque quando você se submete, a vontade dEle, Ele te dá muito mais, daquilo que você pensa, do que você imagina, e Ele fez comigo, Ele pode fazer também com você, Ele está aqui, nessa noite, você crê nessa palavra? Amém. Amém. Amém.